E o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público de São Paulo, Gaeco, deflagrou, com apoio da Polícia Militar, a Operação Jiboia. Eles cumpriram ordens judiciais de prisões e buscas domiciliares contra integrantes de uma facção criminosa que atua no Estado de São Paulo. Na região, foram cumpridos 30 mandados de prisão e 24 de busca e apreensão em 7 cidades. Rio Preto, Jales, Fernandópolis, Votuporanga, Cardoso, Mirassol e Itanabi. 13 pessoas foram presas, quase 16 mil reais em dinheiro. Porções de maconha, celulares, um revólver, um simulacro e munições foram apreendidos. Além disso, cartas e anotações também foram localizadas. O cumprimento de mandados simultâneos em 20 cidades é a primeira etapa de um trabalho que pretende manter a desestruturação da organização criminosa, que começou com a transferência da cúpula para presídios fora do Estado de São Paulo. Eles se infiltram no tecido social e eles tentam comandar e se reestruturar de forma mais contínua possível. E o trabalho é incessante justamente para não permitir que essa organização criminosa atinja patamares mais ainda deletérios da sociedade do que já é. Ou seja, quando um líder de rua é preso, já tem um substituto que já assume aquela função e assim essa engrenagem sempre vai rodando. A engrenagem sempre roda, mas a gente sempre roda também.